Sabe você que me pergunta todo dia? Ah, eu uso óleo todo dia, eu uso barba todo dia, então seria que eu vou te explicar como é que cuidar dessa barba diariamente. Cara, barba é igual a cabelo, é igual a sua pele, é igual a tudo que você tem no seu corpo, posso falar, né? Enfim, sua barba o que você tem que fazer? Lavar todo dia, óbvio seu porco imuno, nojento, com essa barba fedendo, azeda, não é legal, né? Então você vai lavar todo dia, vou lavar com shampoo de cabelo? Não, porque eu expliquei milhões de vezes, couro cabeludo é diferente da pele do rosto, blá, 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 blá. Então assim, lavou com shampoo de barba bacana, tem um monte de marca que a gente já mostrou, passa um balme se você não gosta de brilho, passa um óleo se você gosta de uma coisa mais shine, óleo e feita. Então, tá ligado? Todo dia, lavou, pega a toalha, dá uma secadinha, balme na mão ou óleo e passa, todo dia, cuidado diário. Pra ter uma barba bonita, você precisa ter uma regra de cuidado sempre, tá ligado? E o que mais você pode fazer com sua barba? Procurar num barbeiro, por quê? Outro dia um cara me mandou um e-mail, pô, Alê, você indicou pra ir num barbeiro, fui num barbeiro aqui, o cara estragou minha barba. Cara, desculpa, eu indiquei esse barbeiro, eu falei pra você ir em um barbeiro, se for pra indicar alguém, foi indicar barbeiro, e a barbalhada fica na rola, vai pá, 1839, fala aí. Por que que eu falo pra você ir num barbeiro? Porque às vezes, você vai tentar fazer sua barba sozinho, você vai deixar uma mais alta que a outra, um lado mais baixo, você vai errar e vai tirar, tal, tal. Eu mesmo não faço minha barba, eu vou em barbeiros amigos pra fazer a minha própria barba, porque eu erro se eu fizer a minha, eu faço de todo mundo certinho a minha, eu erro. Mas enfim, aí você vai ter sempre ela desenhada, bem moldada e tal, você não vai ficar com uma cara bagunçada, aquela coisa, ah, não consigo deixar minha barba crescer. Por que que você não consegue? Porque ela tá toda zoada e tal, sem corte e tal, é igual cabelo, cara, tem que cuidar. Existe um desenho de barba, o barbeiro tem o conhecimento pra te fazer isso. Procura um barbeiro bacana, um cara que você conheça, que já foi amigo em dica, qualquer coisa assim, e vai numa barbearia. Você não vai pagar um absurdo, vai ter um cuidado legal, vai estar sempre bonito e com essa barba alinhada. Então é isso, cuidado diário com a sua barba, igual você tem com o seu cabelo, igual você tem com os seus dentes e qualquer outra coisa do seu corpo, você tem uma barba legal. Só um detalhe, todo mundo que é barbudo precisa ficar ligado numa parada. A pele de baixo, se você não cuidar, quando você tirar essa barba, você pode ter problemas. Por que? A barba lá tem um fator de proteção solar de 25, então ela protege a sua pele de baixo de muita coisa. Quando você tira a barba, a pele fica sem proteção. Se você não preparou ela pra isso, você pode ter problemas. Pode ter ritação, um monte de coisa achar. Então é por isso que é bom você usar produtos específicos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, assine o nosso canal, vá lá no Inscrever-se, pelo amor de Deus. Dá um flipzinho lá, tem o sininho lá pra receber os bagulho nosso e é isso. Beleza? Valeu! Tchau!